Um avião arremeteu momentos antes de pousar no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo Os que circulam na internet mostram um avião da Gol arremetendo após um jato executivo que não tinha autorização da torre de comando para seguir viagem ultrapassar o ponto de espera e avançar em direção à pista No vídeo, é possível ouvir uma controladora pedindo que o piloto arremeta Gol no 403, arremeta, Gol no 403, arremeta A arremetida é uma manobra normal que permite os pilotos iniciarem o procedimento de pouso em melhores condições Após a ação, a aeronave pousou em segurança Em nota, o aeroporto de Guarulhos informou não ter responsabilidade no ocorrido Música Música